E em tempo recorde, a Câmara de Vereadores de Araçatuba votou e aprovou o plano plurianual no município com metas de orçamento até o ano de 2021. O projeto de lei do Executivo foi a única matéria analisada na sessão de ontem à noite na Câmara. 53 segundos. Esse foi o tempo usado pelos vereadores para aprovarem o orçamento de Araçatuba para os próximos quatro anos. Em votação, o projeto em globo, com as emendas aprovadas. Os vereadores e a vereadora que forem favoráveis, permaneça como estão. Aprovado. Só queria falar para vocês que agora vai dar 19h45. Quero agradecer aqui a presença de vocês. Esgotada a hora do dia, encerramos a presente sessão convocando os seus vereadores e a senhora vereadora para a 26ª sessão ordinária, dia 4 de setembro de 2017, segunda-feira, aqui na Câmara, no Espada de Araçatuba, 19h. Boa noite a todos. O PPA, Plano Plurianual, traz as metas, as ações e os programas para investimentos e despesas da administração municipal. A previsão para o orçamento de Araçatuba até 2021 também recebeu o parecer favorável da Comissão de Finanças e Orçamento da Casa. Cada centavo proposto pelo prefeito foi aprovado pelos 15 vereadores, sem qualquer mudança. De acordo com o presidente da comissão, das 17 emendas apresentadas, nenhuma alterava o programa inicial. Apenas corrigiam pequenas falhas, como o acréscimo de área rural no artigo que permite a criação de pontes na cidade. Erros pontuais e que nós não poderíamos deixar como estava. Nós tínhamos que alterar para que o projeto realmente fosse adiante, o plano fosse adiante, sem falhas. O plano plurianual prevê uma receita de quase 2,5 bilhões de reais para Araçatuba até 2021. De acordo com o texto, cultura e educação devem ser responsáveis pela maior fatia de gastos nos próximos quatro anos, ultrapassando os 690 milhões de reais. Seguida pela saúde, com quase 644 milhões, política urbana e meio ambiente, com orçamento previsto de 452 milhões e assistência social, com cerca de 106 milhões de reais. Nós entendemos que a aprovação do PPA, que são metas na realidade, alguns programas para poder construir durante de 2018 até 2021, independente dessas questões aí, a Câmara aprova essa proposta que o Executivo encaminhou, mas claro que a Câmara também vai fazer o seu acompanhamento nas suas averiguações, na fiscalização, que é o papel que a Câmara tem que fazer, e no decorrer desses anos a gente vai estar acompanhando para que o Poder Executivo realmente possa ter condições e realmente possa executar aquilo que foi proposto na questão do PPA. Vamos e convenhamos, né? Vamos fazer a fiscalização ali para inglês ver, né? Porque de maneira geral, o prefeito de Lador Borges tem maioria na Câmara, consegue trabalhar com tranquilidade, consegue aprovar tudo com muita tranquilidade, aí fica aquela dúvida, será que realmente o Legislativo está fazendo a parte dele e está realmente cobrando e fiscalizando o Executivo? É uma pergunta que muita gente se faz e eu faço para você também. Qual que é a sua opinião sobre isso, né? Manda para a gente lá na plateia virtual do nosso SBT Interior, no facebook.com.br SBT Interior SP.